Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou, agora vai ter que bambar Que isso, hein? Novinha, você tá fenomenal Te fiz a boquinha na cabeça do pau Vai se fuder, viata, gravando essa parada aí Papapapapapa pro meu Bilal Papapapapa pro meu Bilal Papapapa pro meu Bilal Papapapa pro meu Bilal O meu Bilal O meu Bilal Ai, caralho, que porra é essa? Ai, caralho, que porra é essa? Ai, caralho, que porra é essa? Já chegou saando e me querendo Picar na xereca Minha uééééé Ai caralho que porra é essa? Já chegou sarrando e me querendo Picar na xereca DJ 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 MG E vai, 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 vai mandar pra tu Caralho Ah, 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 ah Eu falei novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou, agora vai ter que mamar Ah, 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 ah Que isso hein? Novinha você tá fenomenal Te diz a boquinha na cabeça do pau Uau, uau, uau Vai se fuder viado, vai gravar essa parada aí Papapapapapa, papapapa, 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 meu Bilal Papapapapa, papapapa, 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 meu Bilal Papapapa, 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 meu Bilal Papapapapa, papapapa, papapapa, meu Bilal O meu Bilal O meu Bilal Ai caralho, que porra essa? Ai caralho, que porra essa? Ai caralho, que porra essa? Já chegou saando e me querendo Picar, picar, picar na xereca Picar, 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 picar na xereca Picar, picar, picar na xereca Pra mim você é o mais pica danado Picar, picar na xereca Picar na xereca Picar na xereca